E aí pessoal, estamos aqui mais um dia no estúdio do canal Olímpico do Brasil nos Jogos da Juventude. Hoje com ela, a Kawane Sofia, que foi campeã aqui nos Jogos do Ciclismo. Kawane, tudo bem? Como que você está se sentindo? Sentindo muito feliz por ter conquistado a medalha e estar nos Jogos da Juventude também pela terceira vez. Estou muito feliz. E aí fiquei sabendo que você também passou mal na sua prova, né? Conta um pouquinho pra gente como foi tudo, o percurso. É, passei mal, né? Eu fiz muita força, 100% de mim, eu acabei o tiro, deitada mesmo, acabada e fui pro soro. É uma experiência incrível que eu estou vivendo aqui no ciclismo. É a segunda vez que eu estou indo pelo ciclismo e primeiro ouro e estou muito feliz com essa conquista. É isso que importa, né? Ganhou ouro, ganhou a bamba. E me conta, como que você começou a competir, o ciclismo? Na verdade eu comecei com seis anos, mas não fui no ciclismo, sim na natação. Desde os seis anos que eu comecei. Com 11 anos eu conheci o triatlon, que é a minha modalidade oficial agora. Aí, em 2019, que eu participei do primeiro Jogos da Juventude, eu tinha 11 anos e conquistei três medalhas. De 2019 pra cá eu tive uma paixão enorme pelo ciclismo e estou continuando até hoje. E você me falou também que você começou a competir com uma bicicleta emprestada e que a bicicleta ainda é emprestada, não é? Sim, sim. Eu comecei com uma bicicleta emprestada e ainda é emprestada. E você, esse ano, eu fiquei sabendo que veio pra cá duas vezes nos Jogos da Juventude. Conta isso um pouquinho pra quem. Eu vim no atletismo e vim no ciclismo. Eu vim essa semana também, passada, no atletismo. E você foi embora e voltou pra cá pra competir? Foi. Foi embora, descancei dois dias lá em Pernambuco e voltei. Garota, mas você compete, hein? Estou percebendo que o esporte é uma coisa realmente muito presente na sua vida. Você está em várias modalidades. É triatlon, é ciclismo, é natação, é atletismo. Como que é essa relação sua com o esporte? O que o esporte te trouxe na sua vida? Me trouxe uma experiência muito incrível e muitas conquistas. Está me proporcionando muita conquista na minha vida. Desde 2018 que comecei o triatlon profissional. Está sendo incrível. Incrível mesmo. E você pretende seguir carreira como atleta mesmo? Com certeza. Me vejo no futuro como um atleta olímpica. De várias modalidades ou de alguma específica? Daqui pra lá é específica, mas ninguém pode saber ainda. E me conta, teve alguma vez, alguma história sua muito marcante de alguma competição que pra você foi a melhor da sua vida? A de 2019, do Jorge Jardim do Ventura e agora está sendo uma melhor competição da minha vida também. E você ainda vai competir, né? Amanhã, depois? Ainda tem amanhã, que é a prova circuito por pontos. E dessa feira, que é a resistência. Explica pra gente um pouquinho como funcionam essas provas. A de hoje, que é contra relógio, é um tiro, 500 metros e os últimos entros você tem que fazer força. Amanhã é circuito por pontos. A cada 10 voltas, eu creio que seja assim, um sprint forte. Aí se você chegar primeiro em todos os sprints, você ganha. E qual que é a sua expectativa pra essas próximas provas? A expectativa tá grande, né? Não vou mentir, eu não tava com muita expectativa pra essa prova. Nem pro ciclismo, né? Até porque eu tenho apenas 14 anos e de 15 a 17, é muitas meninas fortes, admiro muito elas. Mas agora a expectativa tá enorme pra essas duas últimas provas. Que bom. Então agora, o espaço é seu. Pode mandar um beijo pra quem você quiser, deixar um recado. Eu quero mandar um beijo pra minha mãe, pra minha professora, Cessa, que eu tenho que muito agradecer a ela. E pro filho dela, que faz duas semanas que nasceu, pra Tom Tom. É isso, então. Muito obrigada. Boa sorte amanhã. Pessoal, fiquem sempre ligados. Todo dia tá saindo conteúdo aqui dos Jogos da Juventude, sempre aqui no Canal Olímpico do Brasil. Obrigado.